Boa noite, pessoal! Esta é mais uma degustação da Confraria de Vinho do IEP, Instituto de Engenharia do Paraná. É um evento muito especial, é um evento muito especial porque estamos comemorando o terceiro ano da Confraria. É uma data comemorativa hoje, porque a Confraria nasceu em 26 de julho de 2017. Um grupo de conselheiros do IEP teve a ideia de formar essa Confraria. E daí marcamos essa data, que foi 26 de julho, no 15º andar do IEP e alguns conselheiros levaram uma garrafa de vinho e o IEP, como sempre, forneceu as comidas e daí começamos a comemorar a nossa Confraria, a criação da nossa Confraria. Depois disso, eu gostaria que a Bruna passasse, então, um pouco do histórico nosso. Está aí, está aí na tela. A criação da Confraria. Daí tem umas fotos daquele dia, quando foi criada a Confraria. Esses são os confrades fundadores, a Hora do Tintim. Daí, claro, mais uma foto aí daquele dia. Depois disso, a gente bolou um logotipo, Coraiola e eu bolamos um logotipo. A Débora, minha filha, desenhou isso e daí virou essa tacinha bonita que vocês veem com esse caixinho de uva. Não estou aqui. Daí fizemos a segunda degustação, no mês de setembro. Em 29 de setembro, nós fizemos uma degustação com vinhos chilenos, que foi conduzida pelo engenheiro e enólogo Luiz Groff e teve a participação de 15 pessoas. Eu tinha já escrito o regulamento do VINIEP e daí, claro, depois de passar pela advogada do IEP, a doutora Sara, foi aprovada pela diretoria executiva do IEP, ou seja, já estava valendo. Então, fizemos a nossa segunda... Aí estão as fotos da nossa segunda degustação. Na verdade, eu acho que são as fotos da terceira degustação, que foi em 21 de novembro, no primeiro andar, que era o Salão Nobre do IEP, que também foi com o enólogo e engenheiro Luiz Groff. Acho que tem mais uma foto aí que dá para ilustrar, certo? Entre a terceira e a quarta degustação, teve um período de recesso, que é aquele período de férias, né? E houve um questionamento sobre a validade do regulamento, se era compatível com o IEP ou não. Daí a doutora Sara analisou e vi que era compatível. E daí houve uma mudança nos coordenadores, que passou então a ser o Juarez Ascioli, eu e o Nilton Coraiola. E esse regulamento foi aprovado no mês de março. Mas a gente também fez a quarta degustação no mês de março, no dia 15, no primeiro andar, e foi conduzida pelo sommelier André Porto. Teve uma série de participantes, ou seja, foi bastante animada. Acho que dá para mostrar as fotos, então, da nossa quarta degustação. Bruna, por favor, passa as fotos. Está aí, ó. Aparece o Douglas. Aí a Débora. E tem mais uma foto. Isso. Aí o pessoal estava prestando atenção na explicação do sommelier. A nossa quinta degustação ocorreu no dia 24 de abril, no primeiro andar, com o engenheiro Jonas Martins. Ele também é sommelier. E participaram 21 confrades. E o Juarez, que já era coordenador do VINIEP, sorteou uma garrafa magno do Dom Davi. Eu acho que o homem é praude. Eu também acho. Porque, na verdade, o Coraiola ganhou a garrafa. E eu disse, Coraiola, por favor, distribui essa tua garrafa, porque você, coordenador, vão pensar que é uma fraude isso. Ele disse, não mesmo. Imagina se ele vai abrir mão de uma garrafa de vinho, né? Não abriu mão. Bom, então, acho que tem as fotos aí. Ó, Adalberto, você aparece ali na foto, ó. Bem no centro, ó. Tá vendo, Adalberto? Tá bom. A sexta degustação foi a comemoração do primeiro ano do VINIEP. Foi com vinhos da Sicília. Da Sicília, dois dos tipos de vinho foram patrocinados pelo Rui Rótulo de Moraes, que deveria estar hoje nessa nossa degustação, né? Mas ele está no Paraguai. E ela contou com 35 participantes, em Paraguai vendo tudo. Tá vendo tudo, Rótulo? Que bom, hein? Tô vendo tudo. Aí, Rótulo. Ótimo. E te lembra que nós fizemos a apresentação dos vinhos da Sicília? Aliás, eu vou contar... Posso contar um segredinho, Rótulo? Esse segredinho só vai ficar no YouTube. Quando eu e o Sandoval fizemos a viagem para a Sicília, o Rótulo ficou no WhatsApp e eu ficava mandando as fotos, porque o Rótulo é de família siciliana. E eu ficava mandando as fotos e ele queria saber mais detalhe. Ele me fez voltar duas vezes na casa da família dele lá em Mente. Te lembra, Rótulo? Te lembra, Rótulo? Te lembra, Rótulo? Tá certo. Bom, daí eu já tinha bolado um formulário de avaliação por escrito. Sabe que engenheiro tem essas manias? E daí foi super bem avaliado. Teve a presença dos cereceiros do IEP nessa degustação do primeiro aniversário. Foi muito divertido, por sinal. Daí nós percebemos, como você sabe, esse grupo aqui só tem descendente de italiano nos coordenadores. Percebemos que estávamos com um saldo em caixa, porque a gente sempre faz o balanço do que a gente gasta tudo depois de cada degustação. E percebemos que tínhamos dinheiro em caixa. Daí disse assim, bom, vamos fazer um enxoval lá para o IEP, vamos comprar decanter, champanheira, sacarrolha e placas comemorativas e compramos isso. E ainda sobrou dinheiro. A sétima degustação ocorreu no dia 13 de setembro, com vinho espanhóis. E ela, eu e o Sandoval, conduzimos essa apresentação. Tinha 30 participantes. Eu e o Sandoval adoramos os vinhos da região de Rioja. Aí estão as fotos. Olha o grupo, que grupo grande. Olha que grupo bom, grupo bem grande. Horácio, você e Ritanara sempre é presente, né? Eu não estou te achando na foto, mas com certeza você está aí, né? Bom, a oitava degustação a gente tinha programada para o final de novembro, mas daí houve, como contratamos a agenda do IEP muito tarde, estava muito cheia, não deu para fazer. Daí foi cancelada. Mas a nona degustação, como novembro tem o período de recesso, férias escolares, Natal, Ano Novo, fizemos a nona degustação em março, com vinhos clássicos argentinos. E foi no primeiro andar, conduzido pela enóloga Sandra Zotes, 22 participantes. Olha a mesa de degustação do IEP como é bem arrumadinha, bem alinhada. A Sandra Zotes depois voltou, porque a Sandra é especializada em vinho português. Olha aí, a turma que gosta de vinho português. Daí, depois dessa, que foi a nona degustação, fizemos a décima degustação, no segundo aniversário do VINIEP, em 26 de julho de 2019. Daí foram servidos vinhos portugueses, no 15º andar. E a condução foi pela enóloga Sandra Zotes, que, aliás, diga-se de passagem, é especialista em vinho português. Tinha 31 participantes. E o IEP daí nos prestigiou, contratou garçom e fotógrafo. Olha as fotos aqui, olha a turma aqui. Claro que as últimas fotos sempre são mais animadas, né? Porque depois de duas copas, duas taças de vinho, sempre se anima. Olha aí, comemoramos o segundo aniversário. Daí, em 3 de março, nós fizemos a décima primeira degustação. A primeira que fizemos, as cegas. O Juarez estava afastado por um problema de saúde unida, e estava o Coraiola e eu fizemos a condução disso. E foram servindo, as garrafas eram fechadas, né? Foram servidos os vinhos e distribuímos formulário para o pessoal adivinhar quais eram os brancos, de que país que era, qual era o tipo de uva, os tintos. E o Nelson Gomes, ex-presidente do IEP, ele fez dois risotos, junto com a Cris do IEP, dois risotos fantásticos para acompanhar. E nós servimos vinhos da Alemanha, Nova Zelândia, Itália, Brasil e Argentina. As avaliações também foram muito boas. E a pessoa que mais acertou nessa degustação foi, como é o nome do rapaz? O Tassi. Foi o Tassi. O Roto também fez a gentileza, nesse dia de sortear uns livros do Juarez Machado. O IEP forneceu. Forneceu. Ao IEP que forneceu. Muito bem. Você só adquiriu. Os livros do Juarez Machado sobre os vinhos de Bordô. Olha a turma animada aqui no final da festa. Foi muito animado. Muito bom. Muito divertido. É o Paulo Afonso Tassi que ganhou. Daí veio... Olha o livro que bacana. O livro é muito bonito. Daí veio a pandemia do coronavírus. E daí pensamos, nossa, pessoal, mas vocês tinham que fazer alguma coisa e tal. E nós fizemos uma degustação à distância. O dia 7 de maio, pelo Zoom, com 25 participantes. O Kelsso e eu conduzimos. A gente não tem as fotos do evento, claro, por ser à distância. Depois repetimos a degustação à distância no dia 3 de junho. E daí tínhamos um engenheiro, o engenheiro Carlos Medina, lá do Peru, que fez uma apresentação sobre os vinhos do Peru, que é uma curiosidade para nós, né? Que a gente não conhece. E hoje estamos aqui comemorando o terceiro aniversário. Eu vou pedir agora que o pessoal fale, se apresente e fale sobre os vinhos que estão tomando. Deixa eu ver na minha ordem. Primeiro é o Coraiola. Cadê o Coraiola? Coraiola? Bom, o Coraiola... Eu acho que o Coraiola foi atender que ele está fazendo uma pizza. Então, a vez do Horácio. Horácio Ritanara. Olá. Então, eu parabenizo você, Beth. Parabenizo todos os que estão aqui hoje, prestigiando isso aí, porque é uma coisa excelente. Fico extremamente feliz de vir aqui e conversar um pouquinho com vocês. Hoje eu estou tomando um americano. Estou tomando um Pinot. É um Sutterhammer. É um vinho que pertence a uma vinícola, uma das cinco maiores vinícolas do mundo. Esse teor desse Pinot é 13%. É um vinho bastante redondo, pela uva. Vocês conhecem. É muito fácil e agradável de tomar ele. Ele tem uma vantagem. Pode ser acompanhado por peixe, frutos do mar e carne de porco. E o vinho tem um aroma maravilhoso. Desce realmente bem redondo. Muito fantástico. Tem algum gostinho de pimenta? Não. Não tem. Que é uma característica do Pinot Noir. É de uma cor rubi, Sandoval. Maravilhosa. Maravilhosa. A Califórnia tem... É um vinho que hoje, aqui no Brasil, não está tão caro. Está na faixa de R$ 75,00. E uma pontuação aí de R$ 3,2. Não é tão pontuado pelo gosto e pelo sabor dele. Mas, como vocês sabem, não existe vinho caro. Existe vinho que nós gostamos. E a minha esposa adora tomar um Pinot. Então, nós estamos tomando o melhor vinho do mundo agora. É gostoso. Parabéns de outra vez, Beto. Parabéns para nós, né, presidente? Coraiola, você voltou, Coraiola? É, Beto. E a próxima vai ser presencial. Isso, tomara. O Coraiola sumiu de novo. Ele voltou e sumiu. Então, é o Adalberto. O cheirinho dela aqui. E essa frita, ele tem que cuidar. Porque senão vai queimar. Eu não gosto de frita queimada, Beto. Ele voltou. Peraí, Adalberto. O Coraiola voltou. Esse cara tem que ter sentido o que ele quer dizer. Olha aí. Deixa eu pegar nossas comidinhas. Vou pegar comidinha também. Será que ele fez bolinho para todo mundo? Mas como é que nós vamos participar desse bolinho? Pois é. Vai lá, Coraiola. Eu vou sentir o aroma, viu, Adalberto? Parabéns, Nilton. Coraiola, é a tua vez de falar e mostrar o teu vinho e as características do teu vinho. Vocês estão me ouvindo? Sim, está ótimo. Bom, hoje é dia de pizza. Eu nunca tomo um Brunello com pizza. Com uma pizza. O Brunello é por causa do aniversário. É perfeito. Esse Brunello é de Siena. Custou 13 euros na Europa. É brincadeira, né? É brincadeira. E tem aquelas características de um vinho potente. A uva, apesar do nome ser Brunello, não deixa de ser uma Sangiovese. A Sangiovese tem 80 clones. 80. E em Montalcino, esse clone se deu muito bem. Brunello... Bruni, italiano, significa marrom, né? Por isso que eu chamo Brunello, porque ela é mais escuro. O Brunello eles apeliram de a moreninha. Moreninha. Isso. Exatamente. O Brunello seria... Milton, você hoje encontra no mundo, acho que 100. 100 tipos de Brunello. Porque todo mundo tenta acompanhar o Brunello famoso de Montaltino. Isso. Como você falou, 13 euros lá, imagine quanto custa aqui. E outra, esse vinho que eu apresentei para vocês, lá nos Estados Unidos, ele está na faixa de 30 dólares. E aqui no Brasil, você compra ele por 75 no festival. É um manamento impossível, acredita? É um manamento impossível. Está muito barato. Douglas, tudo bem? Bom, agora é a vez do Adalberto. Ele está preparado, está concentrado lá. Estou aqui, quer que a boca... Quer uma gilete para comer essa pizza que ele pegou? O Newton aí, né? Bom, eu, como eu falei para vocês, eu estou tomando um... Abri um Papa Figo. É um vinho que eu gosto muito. Embora, não sei o preço aqui, porque eu comprei na Argentina, mas ele ali no Vivino tem uma classificação boa. É 3.9 de classificação. Então, é um vinhozinho que já dá para a gente gostar bem. Diz aqui, eu não sei identificar a qualidade de vinho. Eu sei o vinho que eu gosto e o vinho que eu gosto mais, o que eu gosto menos. E aqueles vinhos que eu adoro. Dizem aqui, é intenso, um pouco mais tânico do que menos, seco e médio, no ponto de ácido, etc. Fala aqui, cereja, frutas vermelhas. Isso é coisa para mim que eu não sei falar e não sei identificar. A verdade é que é muito bom e eu gosto. Não tem tempo. Eu não sei identificar esse vinho. Vamos dizer, numa qualificação aqui muito boa. Aqui no Vivino diz que o preço médio é 172. Mas não tenho a menor ideia. Eu não acho aqui no Brasil para comprar. Não sei. A minha esperança é que o Niromar me desse a dica aí. Que é outro admirador de vinho português. Mas ele não está, então. Enfim, é isso. Para quem não conhece, é esse aqui. Ele é muito bom. Eu gosto. O Sandoval já está reclamando que eu estou tomando demais o vinho. Bom, quem vai dirigir de vocês dois hoje? Ninguém. Estão em casa. É só debaixar a escada. Bom, agora é a vez do rótulo. Rótulo, o vinho nosso de sobremesa é presente teu e da Lilian. Vai ser chiquérrimo. Um braquete italiano. Maravilhoso. Entregue em casa, porque eu tinha me esquecido de mandar. Entregue em casa. Bem, vocês querem saber o que eu estou bebendo? O quê? Eu estou bebendo um vinho que eu já levei para a gente degustar. C'esté sole? Hã? C'esté sole? Não. Ah, esse. Sim. É bom. O bilé. É um vinho italiano, tinto, roxo, não é? Eu acho que é até bem bom, viu? Onde você está, rótulo? Você está no Paraguai? No Paraguai. 10 dólares. Eu estou no Paraguai. Estou no interior do Paraguai. Uns 50 quilômetros dentro do Paraguai. Tchim, tchim. Perfeito. Sabe qual é a uva desse vinho? É uma San Jovese? Eu não sei o que é que ele fala aqui. Eu sei que ele desce bem, sabe? Desce bem. Puta, ali o Hélio. O Hélio e a Simone. Tá bom. Douglas Diner. Desculpa. Interrompi. Olha o presente do rótulo e da Lilia. Vai com a sobremesa. Depois eu vou mostrar para vocês. Dê o rótulo. Posso passar para o Douglas? Sim, pode. Douglas. Viguetes. Zé Agut, cheguei. Tá bom. Meio atrasado, mas... Tudo bem. Estamos aí hoje. Estou de travessia hoje. Travesia. Não conheço. É da Vinícola Cotitoro. Ah, da Cotitoro. Chileno. É, chileno. É do Vale Central. É a música que o Milton Nascimento lançou para fazer sucesso. Ah, então estou aí, ó. Estou cantando sucesso. Aquele cantor, o Milton Nascimento, que é a primeira música que ele fez sucesso. Sando mal, você está tchuco. Me dá mais um. Mais um madrão, né? O que é isso? Então, estou no caminho certo, hein, Sandoval. Está bem, está certo. Até. Não, ele é bastante... Ele é frutado. Tem um aroma acentuado de cilígia e de frutas negras. E tem um pouquinho aí, tem um pouquinho de gosto de pimenta. Mas muito levemente. E o tanino desse aí é bastante macio. Não é muito encorpado, não. Então, é isso aí do vínculo que eu mando hoje. Tá bom. Cadê a Firocete? Eu vi que ela estava escrita. Não apareceu a Firocete? Não. Surgiu um imprevisto de última hora. Ou seja, teve que cuidar dos netos hoje à noite. Ah, sim. Eu conheço esse problema. Aí ela me falou, pede desculpa que não vou poder participar. Tá bom. Bom, o Newton já falou, o Coraiola já falou, né? Quer dizer mais alguma coisa, Coraiola? Está mudo. Agora não estou mais mudo. Só queria que o Alberto mostrasse o vinho de novo. Porque ele mostrou, ficou meio fora de foco. Que vinho que é o do Alberto? Eu acho que ele não está ouvindo. Alberto! Oi! Qual que é o vinho? Quer ver teu vinho? Ah, o meu? Quer ver teu vinho? Ó. É o Papa Fingos. É bom? A gente... Lembra que nós tomamos? Nós tomamos lá no Hudson. Não tenho achado para comprar aqui. Isso daqui é do tempo que eu ainda ia para a Argentina. Ia muito para Foz. Minha filha estava morando lá. Então, eu trouxe alguns de lá. Mas, é... Eu gosto demais. Vinho muito bom. Eu gosto também. Aliás, vinho basta ser razoável para ser muito bom de tomar, né? A gente sempre gosta, né? Agora o Rui com essa barba, hein? Vamos fazer um abaixo acilado para o Rui tirar a barba. É, o Papai Noel. Ele já está se preparando para o Natal. Acho que sim. Agora o Hélio e a Simone. O que estão tomando? O que o fone está aberto? Não dá para enxergar, Simone? Olha lá, Mari! Ah, maravilha! Maravilha! É para você falar agora, Mari. Bom vinho. É um bom vinho? Por enquanto, muita madeira. Tem que esperar um pouco. Respirar um pouco, né? Vinho de couro. Vinhos, uvas, frutas. Madura? Não. Não tomaduras. Tá ótimo. Acho que passaram já, viu? Frutas pretas. Tá certo. Se eu dependesse do meu olfato para tomar vinho, eu estava ferrado, viu? Porque eu não tenho muito vinho. Olha o meu olfato. Por coisa alguma, viu? Quando chega e não é bom, é onde é que fica, né? Quando é bom, é onde é que fica. Ai, ai. Gente, temos... Eu abri o mês da semana aí, um barateza desses mais baratos. Até um dia muito pouco abriu. Nossa, gente. Bem barato. Nossa, estava pesado ali, né? Assim, o aroma ruim. Daí eu deixei a garrafa encostada ali. Todo dia eu falei, pô, eu não vou tomar mal o óleo desse vinho. Putz, estava fantástico. O que eu precisava? Viu? Eu... Oxigenar bem. É como falou aí o colega da... O nome da Simone, mas eu não lembrei o nome. O nome do colega. A Simone? Cronlund? Cronlund. E o Helio Sugai. Então, o vinho tem que respirar. Tem que liberar os gases de produção, etc. Os vinhos, de melhor coisa delas, eles já vêm mais arredondão. Mas, mesmo assim, eu gosto de abrir a garrafa meia hora antes de deixar. Perfeito. Tem que passar por um processo de decante, que eu acho meio trabalhoso. É mesmo mais fácil abrir um pouco antes a garrafa. Bota um tozinho no copo para aumentar a área da garrafa. E deixa ele, né, por um pouquinho. Daí fica louco de bom, né? Tá certo. Mas o meu olfato não ajuda a identificar amora, chocolate, frutuquete, ararape, pimenta. Meu olfato nem o paladar, né? Tá certo. A gente sabe o que é bom, um vinho bom, um vinho gostoso, é fácil de identificar e fácil de tomar, né? Cara, o Coraiola foi para, levou o micro lá para a cozinha. Beto, ele agora vai comer um feijão, pelo jeito. Ele tá fazendo a janta lá, ó. Ele tá, ele tá. Gente, na minha ordem aqui é o Fernando e depois a Neuza. Fernando, o que você tá tomando, Jansen? Teste. Teste, boa noite. Boa noite, Jansen. Eu tô prestigiando o seu evento. Porque, infelizmente, hoje eu não estou tomando nada de álcool. Em função de estar tomando remédios, ok? Tá certo. Tá só pelo nosso clima de confraternização. Tchim, tchim pra você. Que bom que você tá aí, Fernando. Tá bom. Podemos passar pra Neuza, então? Neuza. Neuza Conkada. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Neuza, aonde você está, fisicamente? Fisicamente, estou em minha casa, na minha sala de jantar, trabalhando na frente, estou com o computador em Curitiba. Mas que cidade, cidade? Curitiba. Ah, Curitiba. Perfeito. Você tá tomando algum vinho? Ah, sim. Então, terminando de tomar uma sobrinha, digamos assim, de um Porta 6. Ah, muito bom. Gosto muito do Porta 6. Isso que linda. Ah, tá. Isso é muito bom. Realmente é um excelente. Temperatura. Só não sei se, como alguém falou aí, decifrar ainda, não aprendi a achar as notas de ameixa, não sei do quê. Prefiro o que desce redondo, como diz. Não é maravilhoso. Tá certo. Tá perfeito. Que bom que você tá aí, Neuza. Tem mais algum? A Neuza é minha convidada. É a primeira vez que tá estreando, é minha convidada. É? Que bom que ela veio. Que bom. Eu vou deixar o Sandoval... Sandoval, vem falar sobre o nosso vinho. Se não deixar ele falar, ele fica doente. Não. Você quer falar? Pode falar. Não, pode falar. Porque você tá muito rápida. Ô, Horácio, eu tenho que ficar esperto aqui, senão ela bebe tudo. Nós estamos tomando um vinho argentino. É da bodega Chaval Ferreira. O rótulo dele é o quimera. Quimera é um monstro cuja cabeça é de leão, o corpo é de cabra e o rabo é de serpente. E também se designa como substantivo feminino também, de sonho, esperança. Essa bodega Chaval Ferreira, que é a que produz esse quimera, é uma bodega recente. É considerada uma bodega boutique. É uma bodega pequena lá na região de Medoça, nas proximidades do Juan de Cuyo. Pra vocês terem uma ideia, a bodega começou em 1998. Nós estamos em 2020. São 20 anos, aproximadamente. E a instalação principal só foi edificada em 2008. Mas os vinhedos são vinhedos de 80 a 100 anos. Então, é uma bodega considerada bodega boutique, produção pequena. E eles, a garrafa é numerada. A data manual da colheita, 3 de março de 2014. Eles têm três vinhedos. E a produção deste vinho foi 4.123 garrafas. Você sabe onde é que eu tomei esse vinho, Sandoval? Onde é? Numa sala VIP em São Paulo, no aeroporto. Sim! Que chique! É bom! Esse vinho, e gostamos muito dele. É bom! É um blend, né? É um blend. A cada ano, em função da qualidade das uvas, dos vinhedos, eles alteram o percentual do blend. Mas é uns 45% de Malbec, esse aqui. 18% de Cabernet Franc, 18% de Merlot e 19% de Cabernet Sauvignon. O Cabernet Franc e o Merlot dão um gosto maravilhoso nesse vinho aí. Por exemplo, esse é o 2014. 2015, necessariamente... Um equilíbrio para o outro, né, Horacio? Exatamente! O Merlot dá uma equilibrada no Cabernet e fica fantástico. Fica muito bom! E a cada ano, em função da qualidade das diversificações de uvas, em função dos vinhedos, o enólico tem a liberdade de fazer um blend com determinadas variações. Então, ele tem um aroma bastante agradável. Já é um vinho de 2014 para 2020, são seis anos. Nós colocamos para decampar. É uma vinícola pequena, né? Vinícola boutique pequena. Está aguentando bem? Pequena. Então, você tem vinícola de 80 anos, que não necessariamente significa que 80 anos está produzindo coisa boa. Exactamente! Então, esse vinho, como é um tinto, logicamente, esse blend, né, ele tem um aroma de frutas negras, é um vinho bastante equilibrado, elegante, elegante, tem algum aroma também de alecrim, e ele cai muito bem com a carne de boi mais leve, não uma... Um churrasco gordo. Um churrasco gordo. Não, não. Mas cai bem com um cordeiro, uma picanha mais leve. É um excelente vinho. Eu normalmente gosto de tomar e depois eu olho o vivino, que quando a gente olha aquele vivino, aquelas anotações lá, você já fica já... Tendencioso. Tendencioso. Mas eu olhei. A gente já conhece esse vinho de algum tempo. No vivino, ele oscila de 4,2 a 4,4. É bom. Quando o Val, eu não sei se aí acontece o mesmo que aqui. Eu tomo, eu só bibirico, quando eu vou botar a garrafa, já foi embora. E aí só eu... Não, exatamente. Eu aqui tenho que ficar esperto. Porque ela falou, vai buscar água. Você fala. Aí se eu não ficar esperto, eu não vou tomar nada. Entendeu? Esse é o do Val. Esse é o do Val. O bom é que você não faz um comentário do vinho. Você dá uma aula, né? Esse é o do Val. Ele dá uma aula sobre o vinho. Não, não. Não é essa a pretensão, não. Ele gosta de fazer isso. Não é essa a pretensão, não. Porque é o seguinte... A minha degustação que está começando a ficar boa. Olha quem chegou. E aí você vê o seguinte, né? Que ele fala aqui, ó. Recomenda decantar uma hora antes de beber. Eu faço isso. Agora... Olha a Carla. Apareceu a Carla. Por exemplo, eu gosto de comer uns pratos. O tio João, o arroz que eu uso, ele ensina no rótulo como é que faz o arroz. Eu leio a especificação do tio João. Tem que ler. Então... Esse é o Sandoval. É cartesiano. É cartesiano. Olha quem entrou agora aí. Olha o Harry. Cheguei. Oi. Oi, Harry. Oi, Harry. Que bom que você está aí, Harry. Depois eu faço uma pergunta para vocês, hein? Quase. Qual que é a diferença de um vinho feito com uma uva só e blended? Várias uvas. Essa nós vamos deixar aí para o presidente. O presidente vai falar. O presidente é conselheiro da vinícola chilena. Acho que é um varietal e blended, né, meu irmão? É? Chama-se varietal e blended. Blended. Cinco uvas. Lá em Bordeaux, lá na França, usam cinco uvas ao mesmo tempo. Para você saber, Harry, para você saber, o chatô, aquele vinho do Papa, eles têm treze uvas. Nossa, mãe! Oito uvas tintas e cinco uvas brancas. Qual? Não, é do chatô. Não, é do chatô. Chatea nef de Papa. Não é do Papa. Chatea nef de Papa. Exatamente. Mas, Harry, eu estava achando que você ia perder o chabá de hoje, Harry. Não, não perdi, não. Eu fui lá, dei uma revada. O que você preparou de gostoso aí, Harry? É, Harry, o que está tomando? Tomei o vinho do Rabino, viu, Odabeta? Do Rabino? Eu sabia que Rabino tinha. Eu quero mais vinho, Sandoval. Eles tomam todo dia. O que você preparou aí, Harry? O que você fez de gostoso aí? Não, eu fiz um... Meu Deus do céu. É uma rosca aí que ele comia, mas é um... Ah, tá certo. O que você está tomando, Harry? Não, agora eu não estou tomando nada, não. Ah, está que nem o Jansen, sem tomar vinho. Esses artistas estão comedidos. Beto. Oi. Temos uma convidada de Camboriú. Pois é, a Bernadette. Que chique. Bem-vinda, Bernadette. Oi, Bernadette, de Camboriú. Tudo bem? Muito prazer. Bernadette, fala sobre o que você está tomando. Eu não consegui abrir meu vinho ainda, porque eu estou chegando atrasado aqui. Se não fosse o meu amigo Douglas, de Curitiba, me avisar que no WhatsApp eu tinha perdido horário, sabe? Desculpa. Meu Deus. Mas o Douglas é germânico, é tudo certinho, né? Tudo certinho. Somos, somos. É. Ah, tá bom. Somos. Eu morei na Alemanha, eu também conheço isso. É. Ah, que legal. Um beijo, Douglas. Tudo bem? Tudo bem, Nelson? Mas o que você vai tomar, Bernadette? Qual o vinho que você vai abrir? Eu tenho... Ai, deixa eu laver o nome. Peraí. Já te falo. Pode trazer a garrafa. Pode trazer. Já te falo. Tá. Nós estamos enquanto... Oi, Carla. Tudo bem? Eu nem... Eu estou perdida na conta aqui. Peraí, fala de novo, que eu estava com o microfone desligado. Fala de novo. Tudo bem. Tudo joia. Muito bom ter vinho, Carla. Oi, Carla. Obrigada. Eu não vou. E, Horácio, você achou que eu deixei... Eu fiquei de lado aqui só para mostrar a imagem da João Galberto? Mas não, eu deixei... Era o espaço para a Carla. Você achou que eu estava deixando só para mostrar a imagem da João Galberto, né? Não, eu achei excelente. Porque melhor ver a Carla do que ver você. Com certeza. Não está nada. Não está nada. Cuidado. Cuidado com esse cara. Agora a Bernadette voltou. É um basiquinho. Ainda estou aprendendo muito sobre Dinhas. O que é? Não dá para ver aqui. Não dá, né? É um conjetouro. Ah, um conjetouro. Chileno. É um basiquinho. Estou aprendendo ainda. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Em vinho a gente sempre está aprendendo. Sempre. Sempre, né? Sempre. Olha aí, esse homem não para de puxar a coisa. Agora me puxa um parmesão ali. Quem que está puxando o parmesão aqui? O Coraiola. O Coraiola não para de comer. Não para de comer, Coraiola. Estou preparando... O Coraiola. Tem mais gente para falar sobre o vinho? Vamos perguntar. Tem mais alguém para falar que está na... Eu não estou enxergando mais ninguém na tela. Tem três pretos aqui na minha tela. Ou seja... Não, tem um só. O Fernando Jansen já falou. Ele está lá no cantinho e aparece aqui embaixo também. Não, não. Aparece aqui. Não, mas tem um número aqui na tela que eu não sei quem é. E tem o Instituto de Engenharia que deve ser o Bruno. 607-285, Bruno. Isso. Quem que está faltando falar? Bruno? Está faltando alguém, Bruno? A minha bateria tinha acabado. Quem quer o mesmo? 607 aí, Bruno. Vamos lá. Fala. Estamos em 16 pessoas. Eu, Valdirene e Bruna, somos três. Então, vocês estão em 13 vídeos, mais pessoas. Estou contando umas 20 aqui. Sim. Bom, todo mundo já falou. Complementar algumas... O Coraiola saiu? Está aí. O Coraiola? Saiu. O Coraiola, você estava mostrando aquele rótulo do Brunello que você está tomando, Brunello de Montalcino, Brunello de Montaltino, lá da Toscana. Nós estivemos lá visitando a região e hospedamos três dias na cidade de Montaltino. E esse Brunello de Montalcino é um vinho ícone de Toscana, né? Sim. Montaltino é uma cidade muito pequena, umas 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Uma rua principal. Nós estivemos num restaurante. Ele te dá a carta do restaurante, a carta com a relação dos vinhos. Tem Brunello de Montalcino de 10 euros e Brunello de Montaltino de 1.500 euros, lá. Meu Deus do céu. 1.500 euros. Então, você vê que a variação do bolso, do paladar e do gosto é uma coisa infinita, né? Depende muito da safra também. Também. E agora, eles têm 214 produtores que engarrafam o Brunello. 214. Então, eu e a Bete queriam visitar, mas aí você fica... Como é que faz? 214? Bom, logicamente, não tem condição de visitar 214. Quais que aceitam visitas? Quais que estão abertos? Aí nós fomos no... Castelo Banff. Castelo Banff. Jantar no Castelo Banff. Gente, olha, não sei. Melhor jantar da minha vida. Com aquela paisagem da Toscana. E aí, sobre o vinho. O Brunello de Montaltino, eles só deixam colocar a venda depois de cinco anos da safra. Então, houve a colheta, houve a produção do vinho e só depois de cinco anos é que está disponível para vender para o mercado. Então, realmente, o cara não pode comprar ou cobrar o preço desse vinho aqui no Brasil com um preço de 30 reais. Não tem como. E só é colocada a venda depois de cinco anos. E 95% da variação da uva dele, presente, é a Sangiovese. Eles colocam cinco por cento de alguma coisa, mas qualquer vinho, isso aí empurrarem. A partir do momento que tem 85% de uma única uva, ele é considerado simplesmente um vinho varietal. Como se fosse de uma única característica de uva. Ah, aquela história do varietal. Ok? Quando é 80, você tem um vinho, você pega um tempranilho. A uva típica da Espanha. Você pode olhar quase todo vinho espanhol de qualidade. 90% é tempranilho, 5% é graciano e 5% é mazuelo. Mazuelo. Ou seja, é tempranilho. Então, agora, quando você tem, não essa predominância de 85%, mas uma predominância de menor quantidade, com a variação, aí a gente chama blend, engenheiro Rari. Ah, sim, perfeito. Obrigado pela... Rari, agora, que todo mundo já falou, Sandoval gostou de dar uma aulinha, eu quero mostrar o bolo de três anos e vamos acender. e nós aqui, eu e Sandoval, vamos tomar com o braqueto, gentilmente presenteado pelo rótulo e Lilian. Vamos ver, rótulo. Eu vou virar o micro aqui para vocês verem o bolo. Deixa eu só perguntar só uma coisinha para o Sandoval. Depois de cinco anos, aí não começa a contar todo dia? Todo dia tem... Não, tem... O engenheiro Rari, nós visitamos vinícola lá na região de Bordeaux, na França, em Saint-Emilion. Bordeaux tem cinco uvas no vinho deles lá. Tem, até mais. Mas como na região de Saint-Emilion predomina melô... Melô. Então, eles não escrevem na garrafa, mas praticamente é melô. Nós vimos vinhos de 90 anos. Nossa! Na garrafa. E muito bom. E na garrafa. E na garrafa? E nós degustamos. Pode envelhecer na garrafa, Sandoval? Pode, tem uma parte de envelhecimento em garrafa. Não botei. Para você ter uma ideia, tem algumas denominações de classificação de origem. Tem três muito sérias. A de Portugal, a da França, a da Espanha. A Portugal é uma das primeiras. E da Espanha. E da França, lógico. França. Só para não se alongar, para não ficar um eco chato. Não, está muito bom. O Gran Reserva Espanhol da região de Rioja é o seguinte. É dois anos em barricas de carvalho e três anos na garrafa. Então, ele pegou a colheta. 2014. Ficou dois anos em barriga de carvalho. 2016. E três anos na garrafa. Então, só depois de cinco anos que ele coloca a venda. Então, você há de convir que um Tempranilho, o Gran Reserva, autêntico, de Rioja, não pode custar 30 reais. Não pode. Porque é muito tempo de guarda, né? Agora, essa classificação, não é que tem um fiscal do governo lá todo dia. É que tem as associações dos produtores, que são sérios e tem uma autorregulamentação. E os caras têm um nome azelar, porque exporta muito para a Inglaterra, para os Estados Unidos. E os vinhos de nome espanhol daquela região é sério. Sandoval. Espera aí, deixa eu só complementar. Então, é o seguinte. Eu trabalhei na CEMIG de 66 até 72. De 72 eu vim para Curitiba. Aí eu trabalhava em obra. Eu ganhava de empreiteiro vinho, está guardado até hoje. Então, tem uns 50 anos. Não me partilheram garrafas. A pessoa aqui fala que virou vinagre. Mentira, né? Depende. Depende, gênero. Depende. Você conhece pessoa que, quando era novo, era FDP. Hoje está com 85 anos. Ele não virou um anjo. Ele virou um FDP. potência. Então, é o seguinte. Dá uma aula, Sandoval, sobre o Amarone Valpolicella? Olha aí. Pergunta do presidente. Agora. Agora eu quero escutar essa aula do meu professor. É, vai lá, Sandoval. A pergunta é para você. Agora. Boa pergunta, boa pergunta. Fala do Barcarola lá. O Barcarola. De Bento Gonçalves. Bento Gonçalves tem um cara que é enólogo da vinícola Barcarola. Ela trabalhou lá, morou lá. É, morou lá. De Beto. Sandoval, por favor, acho fósforo para ceder a vela. De Beto. Acho fósforo, porque eu não sei onde está. E o cara estudou, fez enologia na Itália. Cara, lá naquela região de Bento, a maioria descendente de italiano. E fez enologia na Itália. E ele fez um amaroni na vinícola Barcarola, em Bento Gonçalves. E eu tomei. Eu já tinha tomado o amaroni bom, italiano. Sinceramente, eu não consegui notar a diferença. Só que o problema é que ele não consegue fazer muito barato. Então, o vinho do sul, do Brasil, tem vinhos ótimos no sul. Só que a relação custo-benefício dos chilenos e argentinos é um pouco melhor. Eu tomei um amaroni muito bom no Rio Grande do Sul, que tem o mesmo gosto dos vinhos italianos. E é um enólogo que fez curso na Itália. É possível fazer, viu? É possível. Eu conversei outro dia com o Renato Adur. E o Renato está fazendo excelentes vinhos aqui em São José. E no que nós tivermos o nosso presencial lá no IEP... Vamos convidá-lo. Vamos convidá-lo. Ele se ofereceu já para levar lá, para ele explicar os vinhos dele. E os vinhos dele, se você tomar, se você não souber, você não diz que é daqui do lado. Só que tem uma coisa. O custo dele é muito alto. Então, para ele poder... Você pega e diz, não, eu não vou pagar o preço por um vinho aqui de São José dos Pinhais, eu vou comprar um italiano. Não, mas às vezes compensa. Nós temos um preconceito. É. Já está caindo o preconceito do Rio Grande do Sul com os espumantes. Hoje, às vezes, os programas estão passando dos estrangeiros. Eu concordo, Horácio. Concordo muito, muito com isso que você está dizendo. Eu gosto de um espumante da Cavegaisse, do Rio Grande do Sul. Apesar de que o dono é um chileno, mas... De Pinto Bandeira. De Pinto Bandeira. Gosto muito. Gosto daquele que foi premiado internacionalmente da Casa Valduga. Eu, sinceramente, prefiro do que, por exemplo, da Vive Clican. Que a Vive Clican, para mim, tem um negócio meio ácido. Aquele vinho do Rio Grande do Sul. Mas é o que eu disse, eu acabei de falar, quando o Adalberto estava falando. O vinho bom não é o caro. O vinho bom é aquele que desce. Que você gosta. É. Esse da Casa Valduga, que foi premiado, eu acho que 120 ou 130, nem me lembro mais o nome do vinho. É maravilhoso. É um espumante, claro. A gente não pode chamar champanhe sem ser da região do champanhe. Mas é muito bom. Eu acho que o Brasil tem uma vocação muito grande para espumante. Eu acho que a gente não precisa realmente importar champanhe. Com certeza. Eu vou virar agora... Mas eu gostaria só de finalizar ali para o Engenheiro Rari. Então, eu tenho um vinho que eu ganhei há 50 anos atrás. Eu não abri. E como já passou muito tempo, esse vinho deve ser muito bom. Então, depende, Engenheiro Rari. Se lá na origem era um produto de qualidade, esse tempo de envelhecimento pode ter tornado ainda melhor. Mas se lá na origem era um vinho meia boca, realmente já virou vinagre ou outra coisa muito pior. Rari! Sandoval? 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 Perfeito, entendi. É que nem pessoa. É que nem pessoa. Pensa só. Quando eu casei, Sandoval... Obrigado, Sandoval. Essa valeu, né? Valeu, Sandoval. Eu, quando casei, fui para a Argentina. E lá na Argentina, eu tomei muito um vinho na época Rosé. Adoramos o vinho. E eu peguei... Olha a criancice. Eu peguei e trouxe duas garrafas. Vou levar essas duas garrafas. Uma coisa, Sandoval. Eu cuidei desses vinhos como se cuidava de uma criança. Quando nós fizemos dez anos, eu fui fazer uma viagem com um amigo meu. Éramos em dois casais. Nós fomos a Poços de Calda. E lá na noite do nosso aniversário de casamento, eu disse, agora vocês vão tomar o melhor vinho que vocês já tomaram na vida. Imagina, imagina. Você tinha pedido uma salada, pelo menos? Uma caça para ele. O cara tocou um vinagre. Era vinagre puro, Sandoval. Escutou aí, engenheiro? Esse vinho você tem que tomar com salada. A salada derrama ele por cima e depois... Mas é isso aí. É isso aí. É espumante. Veja aqui, Sandoval. É gaúcho. Gaúcho. Quase? Casa Guieri. Guieri. Se eu puder uma taça daquele... Você não distingue. Aquele italiano lá... Um prosseco. Um prosseco bom. Não, deve ser o... Fontana. Deve ser o outro. Fontana. Fontana Freda. Fontana Freda. Exatamente. Se você tomar uma taça do Fontana Freda e tomar uma taça desse aqui, você não sabe qual é, ou você vai dizer que esse aqui é o Fontana. É gaúcho. Mas então, o presidente, você afirmou aí o seguinte, nos últimos 20 anos, 15 anos, a Argentina melhorou muito a qualidade dos vinhos deles. E melhorou também a oferta do que chega aqui. Então, eu não sou favorável ao colo, mas a gente deve ao colo ao início da abertura econômica que possibilitou a chegada de mais produtos aqui. Eu vou virar agora o meu... Eu vou virar agora o meu... Pro bolo. Vamos cantar parabéns, gente. É terçao. Terceiro ano. Terceiro ano. Eu vou virar pra cá. Tem mais uma participante aqui, ó. Quem que tá aí participando? Marcela, nossa filha. Ah, Marcela! Ah, filha da Carla aí. Será que tá aparecendo? Eu tenho que pegar. Vamos abrir o braqueto. Vamos abrir o braqueto. Que bom que você está aí. O Arre sabe, né, que sexta-feira aqui em casa, às 8h30, 9h, é o horário do Shabbat. É o horário do Shabbat. Vamos comer. Olá. Já sabemos aonde ir na sexta-feira, às 8h30 da noite. É. 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 Mas não tem erro, viu, Horácio? Não tem erro. Pode ir na tua porta aí, Talvez. Pode ir na tua porta. Tem erro. Pode ir na tua porta. Gente, vamos cantar parabéns? Vamos cantar parabéns? Vamos lá. Ó, nós vamos abrir o braqueto do rótulo. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva. Viva o bebê. Viva. Viva. Viva o Bete. Eu recomendo não mudar a letra desse parabéns. Em vez de dizer muitos anos de vida, nós temos que dizer muitos litros de bebidas. Muitos vinhos de vida, tá certo. Muitos anos de vida. Nós vamos abrir o braqueto. Gente, vamos terminar o nosso vídeo, porque ele vai agora pro YouTube. E a gente vai poder curtir isso por muitos anos. Um beijo pra vocês. Beijo. Boa noite. Agora é com você, Bruno. Boa noite pra vocês aí. Um bom fim de semana. Um abraço pra vocês. Boa noite pra todos. Bruno, muito obrigado.